Aê, Josvaldo, e aí? Tá dançando? Fala aí, o que é? 36 anos do bairro Ruricuçaí. Você chegou pra cá em que ano? 79? Que massa, 79. Não tinha nada aqui. Nós transformamos esse bairro no que é hoje. Uma beleza? Muito obrigado. O que é que você vai mostrar aí? Existe nessa champinha uma capital do Nordeste. Você poderia me dizer qual é? Não, não sei não. Tem uma ideia? Não. Olha a demonstração. A Maceió. A Maceió? A Maceió. Isso, então. A Maceió. Capitão do Nordeste. Caramba.